Vamos continuar, questão de número 10, nivelamento trigonométrico com o uso do teodolito. É o uso do teodolito? Não. Ah, é geométrico, é geométrico, não é o uso do teodolito não, tá bom? Vamos lá então. Foi realizado um lance de nivelamento geométrico com o uso do nível óptico. Nós vamos realizar uma prática para vocês fazerem isso, né? Determinar o desnível lá do pomar da escola, né? E conferir o desnível com que vocês obtiveram, né? Com o clinômetro, né? Que era para dar entre 12 e 13 metros, vocês vão ver qual é o verdadeiro valor quando a gente medir com o nível óptico. O clinômetro dá um errozinho, mas com o nível óptico, o aparelho de medida mais precisa, né? Tá certo? Vocês vão ficar sabendo o valor real. Então foi realizado um lance de nivelamento geométrico entre os pontos A e B, são dois pontos, cujas leituras efetoras na mira foram FM, que é o fio médio, né pessoal? Peraí, pessoal, fio médio? Sim, lembra que eu disse para vocês em sala de aula, vocês ainda não tiveram essa prática, mas vão ter. Quando você olha dentro da luneta, pela luneta do nível óptico, vai ver um círculo, que não vai ficar um círculo bacana aqui, com traço vertical, fio colimador, né? De colimação, dois tracinhos pequenininhos lá em cima e um maior desse jeito aqui no meio, ó. Esse aqui é o fio médio, que eu chamo, né? Fio médio. Esse é o fio superior, que eu estou chamando de EFS. E esse é o fio inferior, tá bom? Aí ele está dizendo, ele fez a leitura só no fio médio, né? Deu 11.150 milímetros, que foi feito no ponto A, e 1.532 milímetros, que foi feito no ponto B, né? Esquematicamente, eu vou tentar fazer um desenho aqui para ilustrar, nem precisa, mas eu vou tentar para você entender o que é que aconteceu aqui. Faz de conta que aqui é o meu nível óptico, que ele tem um formato mais ou menos parecido com isso. Ele está sobre o tripé, tá bom? E você está olhando com ele em um ponto... Eu vou botar assim... Não, não. Tem que botar a mira. Vou desenhar a mira primeiro, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, você está olhando com ele para um ponto, na mira, né? Lembrando que a mira é uma espécie de uma régua, não fica linda, um retângulozinho legal, mas vocês vão ter a oportunidade de trabalhar na prática com essa mira. E aqui do outro lado, ele está olhando em outra mira. Na verdade, é a mesma mira, que você muda de posição, né? Só que é uma outra posição. Pronto, assim, ó, tá bom? Então, o terreno, vamos supor que seja esse aqui. Ele é torto mesmo. Eu fiz torto, agora eu fiz torto querendo. Quando você pegou o aparelho que olhou no ponto A, vamos considerar esse ponto A como sendo aqui à esquerda. Aqui é o ponto A, esse ponto aqui que está a mira, e aqui, ó, no terreno, esse ponto aqui que está aqui é chamado ponto B, tá bom? Então, esquematicamente, é isso aí. Faz esse desenho mais bonitinho, tá bom? E aí, quando ele olhou aqui no ponto A, ele virou a luneta e olhou aqui no ponto A, ele anotou o valor aqui do FM, ó, que é 1150 milímetros. Pessoal, o problema está dando em milímetro, que é o autor, né, do livro texto que nós estamos adotando de topografia, ele usa essa unidade, mas eu prefiro trabalhar com a unidade de metros, tá bom? Então, o FM aqui em A, eu já vou converter aqui para metros, ó, é só dividir por mil. Então, o FM no ponto A, eu vou considerar aqui, dividindo isso aqui por mil. Divida isso por mil, vai dar o quê? Vai dar 1,150, com 3 casas decimais, tá, pessoal? Com 3 casas decimais, eu quero, tá bom? Quando você dividir um milímetro, quando você obtiver algum resultado aqui em metro, deixe 3 casas decimais depois da vírgula. Se não tiver, quer um zero na terceira, tá bom? E o fio médio aqui, ó, em B, quando ele pegou a luneta, virou a luneta a 180 graus ou não, né, podia ser 180 graus, podia não ser. E olhou aqui em B, deu 1532 milímetros, né, 1532 milímetros, que quando eu divido por mil, dá 1,532 milímetros, tá bom? Pessoal, como essa distância em B está dando maior, né, ó, aqui está menor do que aqui, né? Então, eu vou ter só que inverter essas letras, para ficar as letras batendo com o desenho, né, porque se eu estou mirando aqui mais embaixo, o valor é menor. Se eu estou mirando aqui e ele é mais alto, ó, é mais alto do que esse aqui, então esse valor aqui é maior, maior em B, 1532. Então, eu vou só inverter o A do B, né, porque senão vai ficar o desenho errado com as letras. Eu não sei se vocês entenderam aí. Aqui é o ponto B, né, e aqui é o ponto A, tá certo? Porque o A está dando um valor menor, pode olhar que a altura aqui é menor, e aqui o B está dando maior, a altura aqui é maior, tá certo? Muito bem, porque na mira, né, topográfica, a leitura vai aumentando de baixo para cima. O zero aqui vai aumentando 1 metro, 1 metro 10, 1 metro 20, 1 metro 30, até 4 metros. Essa mira tem uns 4 metros aí, ela pode ser, ó, aumentado o comprimento dela de até 4 metros. Sabendo que a cota do RN, 115 centímetros, a cota do RN é igual a 115 centímetros, o ponto de Ré em B, então aqui é o Ré, aqui é a leitura de Ré. Eu já expliquei para vocês o que era esse Ré, tá? Aqui é o VANT, Ré, só relembrando, é uma leitura que você faz no ponto cuja cota você conhece. Se eu estou dando o RN aqui, ó, a cota do RN, 115 centímetros, é o ponto B, então eu estou dizendo que a cota do meu ponto B é igual a 115 centímetros. Eu vou dividir por 100 para converter em metros, tá bom? 1,15 metros, tá certo? 1,15 metros é a cota. O que é a cota? A cota, existe o plano de referência que passa embaixo no solo, isso aqui é uma linha reta, tá, pessoal? Eu vou chamar de plano de referência, tá, PR, né, plano de referência, é onde está o meu zero metro, a minha cota zero. Se eu estou dizendo que a cota do ponto B é 1,15, isso significa que 1,15 metros, pessoal, é essa alturazinha aqui no desenho, olha que coisa linda, pessoal, desenho, faça esse desenhozinho mais bonitinho, tá bom? Então, ó, se eu estou dizendo que a cota do ponto B é 1,15 metros, então essa altura daqui para cá, até o meu plano de referência, ou meu zero metro, né, equivale a 1,15, daqui para cá é 1,15. Aí o problema está dizendo calcular o desnível entre os pontos A e B, então ele quer o desnível entre A e B, e eu vou pedir aqui que eu esqueci de colocar, eu quero saber qual é a cota de A, eu quero saber a cota de A, que não foi pedido, mas eu quero saber qual é a cota do ponto A, tudo bem? Tá ok? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer esse cálculo aí, tá? Ok. Então, pessoal, vamos lá. Para que eu calcule, né, o desnível nesse probleminha que eu estou olhando só para dois pontos, pessoal, eu olhei na posição de Ré, fiz a leitura no fio médio, deu 1,150 milímetros, eu olhei na leitura de Vante, que é o ponto onde eu não sei qual é a cota, eu não sei, por isso que eu chamo de Vante, né, eu não sei qual é a cota aqui, ó, eu não sei, essa cota aqui, ó, eu não sei, tá? Essa altura daqui para cá, aqui é um ponto de interrogação, essa altura daqui para cá eu não sei. Então, é... aí eu fiz uma leitura em Vante de 1532. Pessoal, para mim calcular o desnível é muito fácil, é só fazer a leitura de Ré menos Vante desnível é igual leitura, vou chamar de L, de Ré, menos a leitura de Vante. Só usar essa fórmula, pessoal, se você tiver um problema dessa natureza, que você fez duas medidas, uma medida num ponto e outra no outro ponto e já quer saber o desnível, lembrando que o desnível é essa altura daqui para cá, né, pegando aqui, ó, traçando uma reta aqui, ó, tracejada, a partir do ponto B, eu vou fazer até aqui, ó, linha reta, tá? Essa altura aqui é o desnível do ponto, é o que vale o desnível do nosso pomar, só que no pomar, quando vocês fizeram com o clinômetro, não dava para fazer o desnível com uma pegada só, numa posição só o aparelho, porque é mais de 230 metros, e aí você não tem como enxergar lá em cima, né, que o desnível é alto, tá bem? Não vai enxergar a mira, né, com o porta-mira, não vai... A pessoa que porta-mira é chamada de porta-mira, então não vai dar para fazer, então você teve que pegar o clinômetro e sair medindo de 10 em 10 metros. No caso, quando nós formos fazer a mesma prática, só que agora utilizando o nível óptico, nós vamos ter que mudar o nível óptico em várias posições, talvez dê umas 10 posições só, talvez, mas eu espero menos, tá? Então, o que é que acontece? Nesse caso aqui, eu só fiz a medição de ré e de vante. Qual é o desnível? Faça só a diferença dos valores. Então, o desnível aqui, ó, que eu vou chamar de dn entre a traço b, o sentido é... Presta atenção numa coisa, presta atenção. Calcular os desníveis entre os pontos a e b, olha só, né, entre os pontos a e b tem um desnível, tá? Se você calcular de b para a, ele vai dar positivo, porque está subindo, tá bom? Se calcular de a para b, vai dar negativo, mas o valor é o mesmo. Nesse caso, como ele pediu só o desnível entre os pontos a e b, entre os pontos, você pode dar tanto valor positivo quanto negativo. Eu vou calcular aqui de a para b, tá? De a para b, aí você vai ver que vai dar negativo. E depois, aqui embaixo, eu vou calcular de b para a também. Opa, deixa eu apagar isso aqui, que não é um b aí, é um d. É... borracha... Pronto. Eu vou calcular dos dois. Professor, mas qual é o que eu calculo? Olha, calcule... Se eu não pedir de a para b, ou não coloquei no problema aí, ó, calcule o dn de a traço b. Se for de a traço b, tem que ser de a para b, tá certo? Se for de b para a, aí tem que ser a leitura de b menos o de a. Como aqui foi dado que a leitura de reta CNB é de vante da CNA, né, porque eu já conheço a cota de b, que é 1,15 metros, e ele está pedindo só o desnível entre os pontos a e b, então eu posso expressar esse desnível, tanto positivo quanto negativo. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá bom? Eu vou fazer com dn de a para b, e vou fazer também, porque não vai me dar trabalho, o dn de b para a, tá bom? De a para b, você pega a leitura de a menos de b, tá certo, pessoal? Leitura de a menos de b. Então, eu vou pegar aqui, ó, de a para b, eu vou pegar qual é a leitura que eu fiz em a? 1,15, né, ó, 1,150 metros, menos a leitura que eu fiz aqui em b, que ela é maior, 1,532 metros. Esse valor vai dar negativo? Claro que vai dar negativo, porque de a para b o terreno está descendo, ó. Então, o desnível, que é essa altura, ele é negativo, isso é importante para a irrigação, tá, pessoal? Para fazer projeto de irrigação. 1,150 menos 1,532, o resultado deu zero negativo, lógico, está descendo, então vai dar negativo, 0,3, com três casas decimais, 8,2 metros. Pronto, o resultado pode ser esse aqui, mas também poderia ser, pessoal, de b para a. Então, você vai pegar a leitura de b menos o de a. Vamos lá, a leitura de b foi 1,532 metros menos 1,15, ou 150 metros, né? Então, o resultado dá positivo, tá? Não preciso botar o valor, não, 0,382 metros. Então, tanto faz, esse começo aqui está resolvido, é, a questão que ele pediu aqui, mas eu pedi, opa, eu pedi também para você calcular, o desnível está resolvido, mas eu pedi para você calcular a cota, né? A cota do ponto, ponto a? É, a cota de a, porque a cota de b foi dada. Então, preste atenção. Quando você vai calcular a cota de a, tá certo? É só pegar a cota de b e somar como desnível, né? Como desnível de b para a. A cota de b é 1,15, tá aqui, ou 1,150, tá? 1,150, não é isso? É, eu calculei 1,15, mas eu vou botar mais um zero aqui, tá bom? E a cota de a, ela é mais alta, pode olhar que o ponto a está mais alto. Por quê? Porque tem esse desnível aqui, ó. Até aqui, ó, essa altura aqui é a cota de a, daqui para cá, até o tracinho. Se você somar como desnível, opa, cota de b, daqui para cá é cota de b, tá? Se você somar com essa distância daqui para cá, que é o desnível de b para a, aí você vai ter a cota de a. Então, a cota de a, resolvendo agora, que o problema não pediu, mas eu quero que vocês façam, que eu posso pedir na prova. A cota do ponto a vai ser quem? Bem, a cota do ponto anterior, que é o b, mais, sempre vai ser mais? Bem, aqui sempre vai ser mais, né? Aí o desnível, como deu de b para a, como deu positivo, vai ficar somando, né? 0,382, tá bom? Metros. Então, a cota de a vai ser igual, aí você soma, 1,150, ou 1,15, né? Mais 0,382, tá bom? Então, deu 1,532. Não é coincidência, não é igual a leitura lá. 1,532 metros é a cota do ponto a, tá bom? A cota do ponto a, esse valor aqui. Se você for fazer, se eu tivesse dado a cota do a, como sendo 1,532, e pedisse para você calcular o b, aí como é que ficaria? Você teria que fazer a cota do a, que é 1,532, mais o desnível de a para b. Como o desnível de a para b deu negativo, olha, não foi? Aí vai ficar mais por menos, menos. Aí ficaria o quê? 1,532 menos 0,382. Então, toma cuidado. Preste atenção no desenho, tá bom? A cota de b tem que ser menor que a de a. A de a está lá em cima, por isso que deu maior, tá certo? Resolvemos essa questão, tá bom? Podemos passar para outra. Deixa eu ver o tempo aqui. Deixa eu ver o tempo. Não, ainda está no tempo. Está em tempo sim. Opa, espera aí. Não, 9,50. 10 e... Não, está bom, está bom. Está certo? Eu vou ficar por aqui, porque nós já ultrapassamos 30 minutos. Eu não quero ultrapassar os 45 minutos para não ficar muito cansado para vocês. E a gente continua a resolver no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e a sua família, tá? Um grande abraço. E aí